Sabe o sorte, Tchei? Agora! Energia lá em cima, vai! Mãozinha pra cima, gente! Todo mundo, não fica me filmando, não! Mão pra cima, vai! Todo mundo! Vai, convidada! Tchau, tchau! Todo mundo! Barulho, barulho! Boa tarde! Bem-vindos! Mais um Papo em Dia pra vocês! Música de luta, gente! Sabe que a gente incorpora aqui a personagem! Hoje tem luta, hein? Box pra mulheres, ó! Adorei a pauta! Fica com a gente aí! Já vai mandando mensagem no 011-964-450-532! Temos um professor de artes marciais, Vinícius Jorge, que trouxe a aluna dele pra mostrar pra gente! Box pra mulheres, adorei! Já estão ali! Bem-vindos, viu? Daqui a pouco a gente vai bater um papo! E temos também Chip da Beleza! Vamos entender tudo com a doutora Roseni Anucci, ginecologista e obstetra! Bem-vinda, doctor! Tudo bem? Tudo bem! Tá feliz? Tô feliz! Tá animada? Você já lutou? Não! Nunca fez luta? Vamos colocar a doutora, gente, pra lutar? Topa? Topa? De verdade? E dançar? Também! Já dançou? Daqui a pouco, então, a doutora vai dançar e lutar, tá bom? Bem-vinda! Vamos começar, então, gente! Bora! Primeiro, eu quero aplausos! Bem forte, gente! Energia lá em cima! Aplausos! Pra vocês... Mais, 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 mais! Agora sim! Está no ar o papo em dia pra vocês! Vai! Chegou a hora do nosso TikTok! Já mandou pra gente? Manda seu TikTok, seu Reels, não precisa ser o que você fez, não! Pode ser aquele que te inspirou, que trouxe coisas boas! 011-964-450-532 Vamos começar, vai! Na tela! Qual a música? Já gosto! Olha o experimento! Estou gostando! Legal, né? Interessante! O que tem na água e que conduz a energia! Quem mandou esse TikTok, gente? Alfredo de Rio Claro! Gostei, Alfredo! Curioso! É bom a gente aprender, né? Ter coisas novas, experimentos! Gostei! Mais TikTok na tela! Vai! Ai, gente! São vários! Tá vendo? Vou fazer aqui, ó! Vou fazer, gente! Vou fazer com o marido que está aqui assistindo hoje! Adorei! Ai, gente! Sacana, mas não pode fazer comigo não, que é a pele! Eu sou dessas! Ai, gente! É sobre isso! É viver feliz! É a vida leve! É! Sacanagem! Vocês gostam dessas brincadeiras? Tem graça? Eu gosto de fazer, mas não gosto não! Olha isso! Sacanagem, né? Vocês já fizeram? Rony, você gosta dessas brincadeiras? De fazer, eu que faço com você? Os dois? E você, fatal? Gosta? Você faz com a sua esposa? Não, aí tá vendo? A esposa é brava! Quem mandou esse? Laura de São Paulo! Beijo pra você, Laura! Mais TikTok, vai! Olha! Igualzinho, gente! Pega esse corpo de baile, então! Livre! Tá, meu bem? É sobre isso! Liberdade! Dança! Adorei o trio! Vem dançar aqui, no programa! De onde elas são, gente? Dá pra trazer aqui? Produção, ó! Ó! Ah, é de 79 o prefixo! Mas quando estiver aqui em São Paulo, chama a gente pra vir dançar aqui! Combinado? Vamos para a nossa pauta! Já adicionou a gente no Instagram? Oficial Papo em Dia! Gente, esse Instagram foi feito pra vocês! Tá bom? Pra gente interagir, trazer essa proximidade! Não vira o retorno não que eu tô te vendo, Sons! Tá tudo ligado, sentidos! Ó! Vamos mandar mensagem! Vamos pra mensagem, então? Uma mensagem! Vai mandando durante o programa, tá bom? Box pra mulheres, chip da beleza, alegria! Vamos ler aqui, o que eu gostei! Ah, Titia! Quem é? Giovana, de Divina Pastora, Sergipe! Essa é minha filha, Maria Júlia, que está completando três meses hoje! Maria Júlia, parabéns! Felicidades, muitas alegrias pra você! Olha que coisa mais linda! Titia! Toda de rosa! Eu fiz, gente, o tal do mês-versário, viu? Doze mês-versários eu fiz da minha pequena! Gostei! Mais mensagens? Vai mandando! Tá bom? Que a gente vai respondendo! E o tal chip da beleza? Será que funciona? Será que deixa a gente mais bonita? Mais magra? Mais ativa? Mais feliz? Bem-vinda, doutora! Obrigada! Roseni! Vamos entender tudo desse chip da beleza! A gente sabe que o chip da beleza, né, hoje tá saindo muitas reportagens, muitas matérias, que ele faz bem pra parte estética, até pra parte da saúde também, mas o rosto sofre muito com as espinhas. E aí, doutor? É verdade isso? É, isso é verdade. Na verdade, assim, o chip da beleza, ele foi, é um nome popular dado a um hormônio que é a gestrinona. Como é que é o nome do hormônio? Gestrinona. Gestrinona. A gestrinona, ela é um hormônio sintético, derivado da 19-nore-tisterona, que é um progestágeno. Foi lançado há décadas atrás com estudos oral para tratamento de endometriose. Ah! Ela trata a endometriose. Esse chip é o que você coloca aqui ou pode colocar em qualquer parte do corpo da mulher? O chip, geralmente, a gente põe no subcutâneo. Então, é onde tem mais gordura. Geralmente, no glúteo. E aí, tem o contraceptivo, que é o implanon, que a gente põe ele mais superficial e põe ele no braço. Então, são distintos, então. Totalmente diferente. Tá, o chip da beleza serve pra quê? O chip da beleza é a gestrinona. Tá. Ela é um progestágeno que ela tem um alto poder androgênico. Tá. E uma das funções dela é ser um anabolizante. Tá. Então, eles relacionaram beleza com o corpo, não com o rosto. Entendi. Eles esqueceram a parte do rosto. Isso. Ótimo. Porque daí, eu sempre falo pra minhas pacientes, beleza, não. Né? Bem-estar. Ah! Porque a paciente, ela melhora o metabolismo. Entendi. Então, ela perde massa gorda, gordura. Ela trata a celulite, melhora a massa magra, hipertrofia, melhora a disposição física, força na academia. Libido. Mas, por outro lado, ela tem efeitos colaterais. E são? Pra aquelas pacientes que já tem a disposição pra ter uma pele mais oleosa, aí acne, pele oleosa, queda de cabelo, aumento de pelo. E aí, isso não deixa a mulher bonita no rosto, né? Você fica bonita no corpo. Entendi. Mas no rosto, não. Então, a beleza dele tá vinculada ao corpo. Tá. Vamos chamar as redes sociais da doutora aí, Rosenia Nutt, pra gente mostrar o trabalho dela. O que você costuma postar, doutora? Ah, eu posto de tudo. De tudo um pouco. É. Vida pessoal, trabalho. Vida pessoal, não. Não? Só trabalho. Eu sou bem reservada na minha vida pessoal. Então, geralmente, eu posto os tratamentos que eu faço. Tá. Quais são os tratamentos que você faz? Eu faço tratamento de estética na minha clínica, faço cirurgias plásticas também. E toda a parte da saúde da mulher, ginecologia, faço tudo. Que bacana, gente. É o rejuvenescimento, essas coisas, a parte íntima. Isso. Faço tudo. Faço tudo. Que bacana. Gostei. Bom, a gente falou da saúde, então. E como é que faz pra fazer, então, esse tratamento da beleza? Colocar esse chip da beleza sem estragar o cabelo, a pele? Porque a gente quer também manter a pele bonita, né? É. Você tem que fazer tratamento complementar. Como que é o tratamento complementar? Quando você põe o chip, ele vai te dar efeitos colaterais, né? Então, dependendo da predisposição, a gente vai ter que fazer tratamento pra pele, pro cabelo, que aí tem vários tratamentos. A gente pode usar creme, pode usar ácido, pode usar o Rokutan, pode usar laser, né? Vitaminas, minerais, tudo que você agrega no tratamento do rosto, a gente faz. Porque a gente já sabe que a gestinona não vai tratar o rosto nem o cabelo. Então, você tem que... Ela vai tratar a disposição, a saúde da mulher. Isso, e o corpo. Isso tem alguma idade, assim, que a gente começa a usar o chip da beleza a partir de tantos anos? Não tem isso? Não. Ele pode ser usado a qualquer idade, a partir do momento que a pessoa torna-se adulto, né? Em adolescente, se não, é interessante porque eles estão em desenvolvimento hormonal ainda. E você pode comprometer esse desenvolvimento, mas a partir do momento que ele já completou o amadurecimento hormonal, pode ser usado tanto por homem quanto por mulheres, mas em dosagens diferentes. Vou te perguntar, se a gente fala o chip da beleza, a gente pensa logo na mulher, mas homem também pode usar? Na verdade, o homem usa bastante, porque ele é um hormônio masculino. Veja bem, ele não é um hormônio da mulher, né? Ele é um hormônio do homem, que as mulheres pegaram pra elas. Então, mas ele já tem hormônio, ele coloca mais desse hormônio? Coloca, primeiro porque tem homem que tem deficiência hormonal, assim como tem mulheres com deficiência hormonal. Como que o homem sabe que ele tá com deficiência hormonal? Dosagem no sangue, você consegue medir exatamente as dosagens e os sintomas também, né? Cansaço, falta de libido. Cansaço, falta de libido tem mais características? Mais... Ou impotência, né? Entendi. Então, aí você dosa no sangue e faz reposição. Hoje em dia, muitos homens não sabem, mas eles podem fazer a reposição hormonal e dá um resultado muito bom. Hoje em dia, as mulheres fazem muito reposição hormonal, né? Entendi. E o Ricardão, você que quer colocar o chip da beleza, assim que acabar o programa, ele vai conversar com a doutora. Quais são os sintomas que você tá tendo, Ricardão? Desanimado? Tá. A gente vai conversar depois, então. Eu sei. Vai melhorar, tá? Prometo. Mas voltando aqui, tem alguma contraindicação? Tem. Tem. E tem que ter muito cuidado porque ele tem sido utilizado em doses altas e isso traz repercussão pra saúde. Então, todo hormônio utilizado em excesso, ele pode gerar comprometimentos cardiovasculares, tromboses, alteração na função hepática, função renal. Sim, sim. Quanto tempo dura esse chip da beleza? Depende da fórmula que você tá utilizando. Então, os implantes, ele não é regulamentado no Brasil, então a gente não tem na indústria farmacêutica, ele é comprado em farmácia de manipulação. E aí, depende da farmácia que você tá comprando. Em média, ele dura de seis meses a um ano. Seis meses a um ano. Tem absorvível e não absorvível. E a voz? A gente sabe que altera também. Bem, por exemplo, eu que trabalho com a voz, então não posso usar pra não alterar minha voz. Que altera, não altera? Ele altera um pouco a voz, mas não é essa voz grossa de homem que todo mundo espera, né? Por exemplo, a minha voz é a voz de hormônio. É uma voz natural, né? E ele modifica um pouco o timbre da tua voz. Entendi. Mas ele não vai deixar você falando igual ao homem. Isso não. Entendi. E no caso do homem, a voz fica mais, não? Não, ele altera o timbre ali. O homem já tem a voz grossa, né? Então ele não vai perceber tanto. Ai, Ricardo, você tá com a voz fina, vai engrossar a voz, tá vendo? Que bacana. Vai melhorar a voz também, Ricardo. Os exames que a gente tem que fazer antes de colocar o chip da beleza? Eu sempre gosto de pedir todos os hormônios pra gente fazer o controle de como a paciente vai absorver esse produto, é diferente de um paciente pro outro. Então eu gosto de acompanhar essa evolução mês a mês, como tá sendo essa absorção e quanto tempo vai durar esse chip. Em média, ele dura seis meses a um ano, mas tem pacientes que duram um pouco menos e tem pacientes que duram um pouco mais, dependendo de como você metaboliza esse produto no teu corpo. E aí você vai dosando regularmente. Quando você encontra a dose ideal pra paciente, você já sabe qual é a dose dela. Aí você não precisa regular com tanta frequência. Você só vai repondo. Tem que ir repondo, porque você parou, ele cai. Esse hormônio, ele não é seu, você tá repondo. Repondo. Você deixou de usar, ele cai. Mas tem que estar com deficiência o hormônio pra poder repor ou não? Veja bem, a mulher, ela sempre tem deficiência de testosterona. É mesmo? Mesmo quando dá tipo ok no exame, ela tá com deficiência, não? É que o ok é relativo, né? A testosterona, nas referências do laboratório, você só vai ter um resultado físico se ela estiver acima da média. Ah, entendi. Abaixo da média, você não vai ter esse resultado de bem-estar que a gente tem quando a gente utiliza o hormônio. Então, as pessoas pegam o resultado do laboratório, vê e falam, ah, ele tá dentro da referência. É igual uma vitamina. Você olha lá, vitamina mineral, ah, ela tem na referência. Mas pra você ter um benefício dela, ela tem que estar acima da média. Não sabia disso. Se ela estiver abaixo da média, você não tá tendo... Tipo vitamina D, né? Todas, né? Todas. Todas tem que estar mais. Você não vai ter um resultado bom. Entendi. Então, você dosa. Se a paciente estiver acima disso, ela vai estar bem. Ela nem tem queixo pra você. Mas a maioria está abaixo e bem abaixo. Porque a testosterona não é o hormônio predominante da mulher. Ela é o hormônio predominante no homem. No homem. Entendeu? O predominante na mulher é o hormônio feminino, que é o estradiol. Né? Então, ela é predominante no homem. Se você dosar, você vai ver que a maioria está bem baixa. E quando você faz essa suplementação, a paciente melhora muito. E hoje em dia, muitas pacientes procuram por conta da performance de academia. Isso que a gente ia falar. E aí, você tem que deixar até um pouquinho mais alta. A gente pode deixar até o dobro. O que melhora na performance da academia? Você tem mais disposição, mais força? Força. Olha aí, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre box feminino. Gostei, tá vendo? A paciente consegue puxar peso literalmente, né? Entendi. Geralmente, sem hormônio, a gente não consegue. Pra você fazer hipertrofia, o que manda é o que você puxa. Sim. Quanto mais peso você puxa, maior vai ser o teu grau de hipertrofia muscular. Que é o músculo. Que é o músculo. Você adquire força e disposição física, né? Você gosta de malhar, você vai malhar com frequência. E aí, todo o bem-estar que isso gera. Desejo sexual, dormir bem, trabalhar bem. Até dormir também. Mas assim, a testa não acelera a gente? Deixa a gente mais nervosa, mais irritada? Se você usar em excesso, ela não acelera de você ficar estressada, irritada. Não. Ela deixa você bem disposta. Agora, se você usar uma dose alta, como ele é um hormônio um pouco mais agressivo, sim, ele pode te deixar um pouco mais agressiva. Entendi. E quem tem que dosar isso, que acho que a maioria das pessoas também vão lá e fazem sem orientação médica. Sem dosar. Que eu acho que é onde mora o perigo, né? Não faz o exame, não tem um acompanhamento com uma especialista, com uma doutora. Então, falar, vou fazer, tá na moda, tá usando, vou aderir, sem pensar nas consequências. Aí é onde mora o perigo, né? Sim, sim. Hoje a gente tá falando abertamente, aí livremente, sobre a menopausa, né? Eu vi um vídeo da Luana Piovani falando super aberta dos calores, enfim. Esse chip também auxilia nessa fase? Ou já é outra história? Ela pode usar como uma reposição, mas como ele é um hormônio anti-estrogênico, por isso que ele trata a endometriose, né? Sim, depois daqui a pouquinho a gente vai falar da endometriose. Então, ele é um hormônio anti-estrogênico. Então, eu gosto de fazer pra reposição, mas eu gosto de entrar com o estrogênio junto, porque o hormônio da mulher é o estradiol, né? O que mais dá resultado. Então, a gente entra com os três hormônios. Entra com a testo, com a progesterona e com o estradiol. Ah, isso no caso da menopausa, né? Da menopausa, sim. Dessa fase da mulher. E na endometriose, como que ele auxilia? A endometriose, aí a gente pode utilizar só a gestinona mesmo. Como ela é anti-estrogênica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer bloqueio ovariano. O ovário, quem produz o estradiol, e aí os focos de endometriose, eles se alimentam desse hormônio feminino. Se eu baixo esse hormônio, os focos também regridem. E aí as dores, né? Os sintomas que a paciente tem da endometriose e até os focos, eles regridem. Mas veja bem, eles não curam. A gente tá falando que ele melhora. Reduz. Se a paciente parar o tratamento e ela voltar a produzir estradiol novamente, ele vai novamente ativar o foco de endometriose dela. Entendi. Tá vendo, né, gente? A importância de procurar um especialista em todas as fases da vida da gente, na fase da mulher, o homem também, né? Então, não acompanhar só a moda. Ah, tá usando o tipo da beleza, vou lá colocar em qualquer lugar, sem saber a procedência, sem procurar uma orientação médica. Existe aí um perigo, né? Porque pra toda ação tem uma reação, então pra colher os frutos da maneira adequada, procure um especialista, converse com seu médico, fale a respeito, sabe se você pode. Tem a questão da pele, do cabelo, também pode afetar a autoestima. Então, tem que ser um conjunto aí, né, de ações pra poder ter um bom resultado, né, isso, doutor? Sim, sim. Que bacana. Então, depois de quanto tempo que a pessoa começa a ver os resultados? A partir de 30 dias. Ah, ainda demora 30, olha aí, 30 dias. Demora, demora. Às vezes, se você quiser um resultado muito rápido, você faz um injetável junto com a colocação do implante, porque daí ele vai dar um pico mais rápido. Mas esse pico mais rápido não é prejudicial? E tudo que você acelera o processo, quer queimar a etapa? Veja bem, tudo é prejudicial quando você usa doses altas. Se a gente usar doses fisiológicas, o organismo vai ficar bem, porque você não pode abusar nessas doses que você vai usar. Então, você pode usar uma dose com absorção mais rápida, pra você já ter um resultado mais rápido, até ele alcançar o pico dele, que vai de 30 a 90 dias. Entendi. É onde a gente dosa a primeira dosagem pra ver quanto que ele absorveu. E aí, com base nessas dosagens, a gente regula qual é a quantidade certa pra você. Entendi. Tem outros nomes, né, além do Chip e da Beleza? A gente não conhece como Chip e da Beleza, mas cada hora eles inventam o nome, mas é a mesma coisa, só vai mudando. É, na verdade, o princípio ativo é a gestrinona. A gestrinona. A gente tá falando do nome do hormônio mesmo. Sim. E aí, cada um dá o nome que você quiser, né, mas eu acho que, popularmente, eu acho que ele ficou conhecido como Chip e da Beleza mesmo. Como Chip e da Beleza. E não tem nada a ver com o contraceptivo também. Tem nada a ver. E se a pessoa quiser colocar um contraceptivo junto, pode? Não, nada a ver. Olha, os estudos dele não foram feitos pra contraceptivo. Ah. Então, a gente não pode falar que ele é um contraceptivo. Mas, nós sabemos, na prática, que ele faz bloqueio ovariano. Então, se ele faz... O que seria um bloqueio ovariano? O ovário dela deixa de funcionar. Ah, entendi. Ela deixa de ovular. Então, se eu sei que eu tô bloqueando o ovário dela, então eu posso falar que ele é um contraceptivo. Entendi. Desde que eu bloqueei a menstruação dela. Mas é seguro? É seguro. Se o meu parâmetro é a menstruação, enquanto eu manter essa paciente em amenorréia, com ausência de menstruação, eu sei que ela não tá ovulando. Entendi. A partir do momento que ela começa a menstruar, eu sei que ela começou a ovular. Entendi. Então, se você mantém a amenorréia, ele serve como contraceptivo. Então, algumas pacientes, elas utilizam pra performance como contraceptivo. Como contraceptivo. Maravilha. Apesar de os estudos não falarem isso. Vamos pras perguntas dos telespectadores. Quem manda essa pergunta? Vai. Tenho 45 anos, tenho muita dificuldade de perder peso, sinto-me cansada, sem sono. O chip ajuda, auxilia nesse caso? Quem mandou pra gente? Tem o nome? Não esquece, gente, de mandar o nome de vocês e de onde vocês estão falando. Cíntia Fernandes. Essa doutora vai responder pra você, tá bom, Cíntia? Cíntia, obrigada aí pela pergunta, um beijão. E aí, doctor? É super interessante, né? Sintomas, né? É super interessante isso, porque todo mundo acha que, olha, eu vou tomar e eu vou emagrecer. Não, o chip não é pra isso. Se você simplesmente tomar, ele não vai fazer nada, ele só vai te dar efeito colateral. É. Ele faz retenção de líquido, ele pode aumentar teu peso, vai deixar tua pele oleosa, vai dar espinha, vai dar queda de cabelo, vai dar aumento de pelo. Então, não é só tomar. Ah, ele é um... Ele tem um efeito anabolizante. Então, pra eu ter esse efeito máximo dele, eu preciso estar fazendo uma atividade física pesada. Sim. Aí ela emagrece, porque ela vai aumentar o metabolismo dela e queimar gordura. Eu costumo dizer que ninguém faz sucesso sozinho, né? O que você faz pra ter o corpo assim, assado? Não existe nada... Um monte de coisa, né? E a gente faz isolado que dá certo, gente. Não tem, não existe, né? Então, é alimentação. Não tem milagre, né? Exercício físico. Aí sim, vem o chip da... O chip da beleza é como se fosse a cereja do bolo. É, exatamente. Não é isso, doctor? E ela... Pra perda de peso, é fundamental você fazer uma reeducação alimentar. Hoje em dia, a gente não faz dieta. A gente faz reeducação alimentar. Bate. É isso, gente. Não existe dieta, é muito chato. Leva um susto, né, Ricardão? Achou que eu ia subir e fica desesperado. Vamos ao seguinte, a gente costuma pegar uma foto lá no fundo do baú pra você contar a história dela. Tudo bem? Tudo bem. Você falou que seu Instagram é só coisa profissional, mas a gente costuma fuçar e achar. Pode? Pode. Lá no fundo do baú? Certeza? Pode. Escapou uma que não é profissional. Tá bom. Tá com medo, gente. Tá nervosa. Você é casada? Vamos lá. Solteira. Sou, sou casada. Sou casada, tenho filhos. Recente. É recente a foto? Junho. O que você estava fazendo em junho? Nossa, eu faço tanta coisa. Conta então a história dessa foto. Vai, gente. Olha aí. Ah, então. Essa foto a gente estava em casa. Esse daí é o nosso cachorro, é o Thor. É o Thor? Olha aí, gente. Eu sou fã do Thor, sabia? Dora, eu queria aquele martelo dele pra sair dando na cabeça de todo mundo. Ah, é o Thor. Então a gente estava no domingo com a família reunida e aí as meninas pegaram essa foto na brincadeira. E aí postaram. Você colocou no texto que é importante você ter tempo pra você. É. Não é isso? Exatamente. Você tira tempo pra você? Olha, final de semana é o meu tempo e eu gosto de malhar malha à noite. Malha à noite? Mas eu trabalho direto. Isso? Trabalho direto. Muito obrigada, viu? Mas vem cá, que a gente... Eu prometi, agora você vai lutar, vai dançar. Vou dar de simidazinha. Mão quentinha, gente. Se me ensinar, eu faço tudo. Olha, gente, que delicada a nossa lutadora. Luísa! Decora esse nome. É difícil decorar o nome, viu? Só pra lutar? Você tem disposição que você faz aí. Obrigada. Bora, gente? A gente vai pro intervalo, então. No próximo bloco tem luta com o Vini, que é professor. Seja muito bem-vindo. Obrigada. E a Luísa. Boa. Bora, então? Bora. Cadê a música? A gente vai primeiro dançando e depois a gente volta no intervalo já lutando, combinado? É dança e luta. Santos tá animado. Tirou a blusa, tá animado hoje. Vamos fazer no carões. Vai, gente. Pra frente. Troca. Cada um luta como quiser. Vai, Luísa, gostei. Vai, faz a cara. Vai, Luísa. Ah, ele já sabe. As coisas. Gente, clima de luta. Vai, Luísa, ela achando que eu sou louca. Vamos pra pauta, então. Vocês não entraram no meu clima. Que coisa, hein? Era a música que tinha que ter. Passou a Aria. Tua música. Ficou bom. Eu dei o meu melhor. Vocês não deram o de vocês? Eu dei, tá? Vambora, Vini. Olá, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo você luta boxe? Você é professor de boxe? Eu já pratico boxe desde os meus 14 anos. 14 anos? Quando você tem? Eu tenho 29. Ah, novinho. Muito tempo. 15 anos já aí de prática. Como que o boxe caiu na sua vida? Então, eu era mais gordinho, assim, quando era criança. Era bem gordinho. E aí, eu era muito ruim de bola, de futebol. E o pessoal via eu jogando e falava, nossa, você tem que lutar boxe. Aí eu botei... Você, como jogador, é um ótimo lutador de boxe. É isso? É isso mesmo. Olha aí, garoto. Aí, tipo, um falou, aí o outro falou, aí uns três falou, assim, aí eu... Então, vou atrás. Que bacana. E o que o boxe traz para a vida da pessoa? Para quem luta? Ah, traz muitos benefícios. Quais? Autoconfiança, emagrece bastante também. O que mais? Disciplina. E por aí vai. Por aí vai. Disciplina, confiança. Para o corpo e para a mente. Luísa. Gente, ela é toda delicadinha. Eu adorei a personagem que trouxeram. Adorei a sua aluna. Por quê? Porque ela é delicada. Então, mulher delicada também pode lutar. Não tem essa coisa de só tem mulher que vem fortona, né? Tem que ser, assim, delicada. Você está microfonada, tá? Bem-vinda. Quanto tempo você luta, Luísa? Um ano e meio. Um ano e meio. Por que você foi buscar o boxe? Foi meu pai. Meu brigou. Não. Ele começou a fazer com meu irmão. E aí eles me chamaram também. Então, faz eu, meu pai, meu irmão com o Vini. Ah, que delícia. E a família inteira. E vocês brigam, tipo, na hora de junho. Me dá isso aí. Não. Ou não tem isso? Eu não muito. Eles mais, né? Porque menino, eu, eles não... Agora vocês botam a música. Ah, vocês estão super no tempo certo. Adorei. Vou trazer o casaco de novo. Vou contar uma coisa pra vocês, viu? Luísa, então, voltando aqui no assunto. Porque botou a música agora, né? Entendi. Me desconcentrou. Vai, Luísa. Aí você luta. Não luta com eles. É, eu bato neles. Ah, você bate neles. Tá. Mas eles batem um pouco menos em mim, né? Entendi. Vamos mostrar, então, na prática, pra gente aprender. Não é isso? Eu sou juiz, eu quero já viver uma luta. Eu adorei. Bora. A boa, a luva tá cheirosa, porque, gente, pra quem não sabe, juro por Deus, a luva fica com o mesmo cheiro de chulé. Eu tenho um fã chulé falando isso. Beijo, chulé, meu fã. Qual a dica pra não ficar com a luva fedendo chulé? Chulé é ótimo. Deixa eu ver se tá cheirosa. A cara dela nervosa. Você tá rindo porque tá fedida, né? A gente tá com o chulé guardado. Já tá rindo. Gente, juro, muito ruim. Acho que é pra... Como você consegue... Deixa eu ver sua mão. E ela tem unha, tá? Que nem eu. Menina. Mas não é minha, eu já falei. O cheiro não é seu, né? Não é minha. O que eu faço pra não ter esse cheiro? Ah, tem lisoformo. Muita gente fala que colocar na geladeira, no congelador. Na geladeira? O chulé na geladeira, ela fica horrorosa. Abre a geladeira, ela tá aquele chulé lá. Eu só falo que colocar no congelador. Talco, gente. Não talco de pé. Ah, tem um... Bota pra mão, sei lá. Não? O que você coloca? Você fica fedendo mesmo? Eu coloco no sol, assim, só pra... Coloca no sol. Aí esquenta e some. É, mata tudo. Gente, é o seguinte, cada um com o seu cheiro e se vire. Vambora lutar, vai. Eu tô aqui. Aí, vamos lá, Lu. Vai. Aí. Gostei. Filma nela, não. Faz as carão. Pega a close, gente, dela. Vai. Aí, vai. Faz aquela... Se concentra, garoto. Jeff. Direto. Adorei. Jeff, direto. Jeff, direto. Olha, fica aí. Jeff, direto, gancho, direto. Sequência. Vamos lá. Jeff, direto, gancho, direto. Vamos lá. Direto, gancho, esquiva. Aí, Jeff. Vocês não fazem aquele barulho? Hum, hum. Direto. Eu não. Jeff, direto. Não? Não. Jeff, direto. Jeff, direto, gancho, direto. Sequência. Olha aí, garota. Jeff, direto. Extremamente concentrado. Olha aí. Direto. Jeff, direto. Jeb, direto, esquiva, esquiva, cruza, direto. Jeb, direto, gancho, direto. Esquiva, esquiva, cruza, direto. Ai. Luzi, direto. Eu quero que eu quero lutar, né? Esquiva, esquiva. Luzi, direto. Jeb, jeb. Dica. É. Jeb, direto. Pronto. Ai. Liberou tudo. Vai, garota. Deixa eu fazer aqui. Vai. Mais, mais. Tá doendo? Tá. Seguinte. Dica pra quem tá assistindo a gente agora. Dica pra quem quer começar a fazer uma luta, seja boxe, muay thai, o que a pessoa precisa procurar? Que profissional? Precisa procurar um professor de boxe. Sim. É. Já tem conhecimento na prática que vai passar uma aula, tipo, que é o boxe mesmo. Porque tem muita gente que passa uma... Que faz educação física, que não fez o boxe, tudo. É, a educação física vai ajudar. O que tem agora, né? Não sei o que, boxe. É. Boxe fit. Boxe fit, justamente. Aumentou a procura das mulheres no esporte? Aumentou, aumentou bastante. Hoje em dia, as mulheres procuram bastante o boxe. E aí? É bom pra... Claro que eu quero lutar, gente. Segura aqui, não. Segura não que eu vou lutar com você. Tem diferença de treinar mulher e treinar homem? Dá essa luva chorazenta aí. Aí. Quer ajuda, por favor? Vai falando aí, você tem diferença. Não. Não? Não. É. Ela treina junto com os irmãos delas. A única diferença é isso, que ela... Ah, vai dar força. Ela tem uma força diferente, não. Lu, faz um favor. Aperta aqui o meu... Isso. Esse retorno aí. Foi? É, que o João... Aí. Beleza. Vocês gostam, né? Ele tá com medo, tá com medo? Não. Não. Vamos, gente. Seguinte. Gostei. É pra eu não falar, aí vocês aumentaram? Tá bom, vai. Aí, esquerda. Ele tem que falar, gente. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Ah, vocês devem ter nojo. Ah, jab. Jab. Direto. Jab, direto. Opa, chega em cá cá. Eu gosto de tipo raio, entendeu? Aí. Direto. Quatro. Adoro, gente. Um, dois, três, quatro. De novo, vai. Um, dois, três, quatro. Jab. Jab. Direto. Jab, direto. Jab, direto. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, gancho. Aqui? Pra esquerda. Isso, jab direto, gancho e direto. Aí, ó. Jab direto, gancho direto. Isso, jab direto, gancho direto. Tem estilo de luta? Ó meu ponto. Porque assim, eu gosto de ir empurrando ele. Vocês perceberam, né? Como chama isso? Falta. Adorei, ajuda aqui. Falta. Jura que não pode se empurrar? É, no boxe não pode empurrar. Não, não há luta, não. Não tem perna. É. Eu sinto falta da perna. Por isso que eu gosto do Muay Thai. Muay Thai, que chuta, né? O boxe, uma grande diferença do Muay Thai, atirando o chute, é a movimentação de corpo também. Ó, o que que é, Santos? O fio tá aqui. Vai, continua. A diferença do boxe pro Muay Thai, tirando o chute, né? Que, tipo, é evidente, é a movimentação de corpo também, cintura, tendo, que no boxe você movimenta bem mais. A perna, o jogo de perna também, que no Muay Thai é um pouco mais parado. Tá, quanto tempo de treino, vai? Pra quem, quanto tempo você luta? Todo dia? Duas vezes na semana. Quanto tempo? Três. Três vezes na semana, quanto tempo? Uma hora, uma hora e pouquinho. Uma hora. Que bacana. E pra quem luta, tem como isso, né? Trabalha com esse esporte, tem um preparo bem antes da luta? Como funciona? Pra lutar, sim. Ele é lutador também. Sério? Sou lutador profissional. Quando você tá, faz a cara quando você tá lutando. Eu sabia, tá vendo? Faz de novo, faz de novo, eu adoro isso, faz. Metendo? Mete a marra, né? Eu tenho cara de bonzinho, mas... Tem mesmo, eu ia falar isso agora. E aí, como você faz? Ah, e os caras acham que é bonzinho, né? Mas chega lá na hora... Ah, garoto, acha que eu sou bonzinho, mas chega na hora, você dá o... É. Gente, onde tá a caixinha? Olha onde foi parar aqui, ó, o meu ponto. A pessoa não tem compostura. Isso a Globo não mostra. Oh, a Rede Brasil. Isso a Rede Brasil não mostra. Olha onde tá. Não, gente, baçaria toda bonita assim, né? Elegante. Se entrega, né, Ricardo? Deixa eu arrumar o vestido. Eita, gente, até esqueci que eu tava de vestido. Vai te dar um chute. Imagina, eu te dar um chute nele. Pá! Vem cá. Como é que você se prepara antes da luta? É... Tem que perder peso, que é o mais difícil. Ah, é? Porque é por peso, né? É, entrar na categoria e treinar bastante. Treinar... As mulheres estão procurando muito agora fazer luta, porque lutar também é uma forma de se travasar. Se travasar. Tem um monte de amiga que me manda mensagem pedindo contato, porque acham superlegal. Ah, falam, mas você faz, é difícil. Não, você pega o jeito, você aprende. Você pega o jeito. Vamos ver o Instagram dele, gente? Duvino, o que você costuma postar no seu Insta? Você tem uma academia que você dá aula? Alguma academia sua? Tem, tem. Eu dou aula nessa academia, chama Corner. E dou aula personal também. Tá. A gente vai fazer o contrário agora. A gente vai colocar a fotografia ali, uma fotografia pra vocês contarem a história. Tudo bem? Ah, ele é muito bonzinho, gente. Eu ia... Se eu fosse lutador, eu ia... Não, mas tem que ser. Pode mexer? Tem que ser, tem que ficar calmo. Pode. Pode, tem que ficar calmo. A gente acha que é fácil? Tem que ser calmo. Dez anos atrás. Pode? Pode. 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 Pode mesmo? Pode. Não tem nada demais lá. Nada demais, ele falou. Tem coisa profissional e coisa da família também. A primeira foto que você postou, você lembra? Foi com a minha esposa. Com a esposa, ele lembra, 2013. Vamos ver. Conta a história dessa foto, vai. Foi a primeira foto, foi a foto quando eu fiz o Instagram. Como é que é o nome dela? Silvia. Silvia, já manda um beijo pra ela. Beijo, Silvia. Te amo. 14 de junho de 2013. Mozão, te amo. Vai, fala. Mozão, te amo. Ela te ajuda muito, assim, perto da luta? Ah, ajuda. A mulher, tipo assim, tem que aguentar. Como assim? Que isso? A mulher tem que aguentar. Não, porque assim, aqui eu sou uma pessoa, assim, tipo... Pode falar. E quando eu começo a passar fome... Pode falar. Aqui eu sou uma pessoa, lá eu sou outra, é isso? Não, não. Tipo assim, começa a perder peso, você começa a ficar irritado. Chato, irritado. Começa a ficar chato. Olha o Instagram dele, gente, vamos ver. Olha que Instagram legal, Vini. Eu e ela, personal, viagens, treino, todo organizadinho. O meu sonho é ter meu Instagram, sim. Minha Grégora tá aqui hoje? Por favor, quero um Instagram, sim. Ai, que lindo. Olha lá o Mozão, gente. Adorei. Qual foi a luta mais difícil que você teve? Foi... É... Eu acho que a estreia no Profissional foi uma luta bem difícil. Tava muito nervoso. Eu tava bem nervoso, já tava um tempo sem lutar. Como você controla esse nervosismo na hora antes da luta? Respirar. Respirar? Respirar e... E respirar. É. E enfrentar. O treino você já fez, não tem o que mais fazer até lá. Lu, você tem vontade de lutar profissionalmente? Tenho. Assim, não como uma profissão, mas eu lutaria. Sim. Vamos ensinar então, gente? Uhum, vamos. Tem uma pergunta aqui no fundo, depois a gente vai chamar a doutora pra gente aprender, porque eu já lutei, gente, por isso que eu sei. Entendeu? Meu nome é Patrícia, sou de Guarulhos. Quais os cuidados devemos ter na hora de praticar boxe? Boa pergunta, Patrícia. Manda sua foto. Parabéns, é isso mesmo. Quais os cuidados? Ah, o... O legal é a gente... É... Sempre antes da gente praticar um exercício físico, a gente procurar um médico, né? Pra saber se a gente tá... Tá tudo direitinho, coração, tudo. Sim. E os materiais de segurança. E alongar, né? Não fazer o que eu fiz, entendeu? Aquecer antes. Sair lutando sem alongar. Tema, Vi. Aquecer antes e... Tem a bandagem também. A bandagem aquela que não trouxe, mas tem a bandagem. Não machuca a mão. Não machuca a mão. Nossa, olha aqui. Fedida, né? Fedida. Mais mensagens. Quem é o casal, gente? Gente, amamos o programa de vocês. Serra Holândia, Pernambuco. Um beijo pra vocês, um abraço, uma ótima quinta-feira. Olha aí o Nicolás Miguel, amiguinho. Adorei. Bem-vindo. Tá assistindo a gente. Polenta cremosa com cebolo, alho, pimenta, salsicha. Salsicha? É salsicha. Olha a cara, gente. Deixa eu terminar de... A salsicha não é ele. Eu falei salsicha, vocês colocaram ele. Ele mandou a foto, entendi, mandou a foto na hora. Beijo pra todos vocês. Cadê o galã, gente? Ele mandou um big close, tem que mostrar. Cadê o? Ah, primeiro a polenta, no caso, aqui a gente, né? Primeiro a polenta. E agora o big close aí, ó. Quando fecha o olho assim, é que quer conquistar, entendeu? Tem certeza. As caras de galã, sabe? Treinando pro Instagram. Vem, doctor. Eu vou fazendo assim nas suas costas, vai. Vem assim, eu vou te... Vai. Aumenta o som, DJ, vai. Vai falando... Assim, relaxa agora. Vai, vai. Faz assim. Isso, vem. Tem coragem de colocar luva? Tem. Ela teve coragem de colocar luva, vai. Ensina ela do zero, ó. Muita mulher faz pra emagrecer, né? Eu tenho várias pacientes. Gente, não é a pessoa que tem a mão fedorenta, tá? É porque é o suor mesmo. Isso é normal, tá bom? É o suor em contato com o material. A gente brinca aqui, mas é o material. Entendeu? Vai. Ensina. Aí, ó. Primeiro que... Quando a gente pergunta, quando a pessoa chega, a gente... Primeiro pergunta se ela é destra ou é canhota. Eu sou destra. Destro. Aí, a base do destro é aqui, a perna esquerda na frente. A esquerda. Isso, e a direita atrás. A super correta com esse salto, vai. Eu sou bem criticada no salto, vai. Aí, os joelhos são semiflexionados. Aham. Vai, doutor, arrasa. Aguarda. A mão direita vai ficar aqui mais próxima do rosto. Espera aí, eu vou tirar o cabelo. Assim, é de lateral. É. Vai proteger o seu rosto e o seu corpo. E a esquerda vai ficar um pouquinho mais à frente. Aham. Aí, esse golpe com essa mão... Você vai com a direita? Com a direita e com a esquerda. Aham. Aí, você sempre vai bater cruzada. Você tem que bater e girar o punho. O punho tem que terminar em pé. E volta, defendendo. Ah, ele vê isso. E a direita. E quando você bate com a direita... E aqui, a mesma coisa. Isso, só que quando você bate com a direita, você tem que rotacionar o seu corpo. Esse giro que dá força no seu braço. Aham. Por isso que a direita já fica atrás. Porque a mão forte, ela vem mais forte ainda. Aham. E aí, a direita. Vai. Girando. Pum. Isso. Aí, volta na guarda. Aí, jade. Jade, peraí. Esquerda agora. Aí, como é que eu viro pra esquerda? Não, a esquerda é só reto. Não precisa... Isso, aí volta. Aí, jade. E você volta protegendo. Ah, legal esse negócio. Coloca a sua raiva. Você tá com raiva de alguém nesse momento? Eu não. Jade. A raiva que você tem na sua vida? Alguma mágoa? Arrancou? Bota pra fora isso. Não dá vontade, vai. Olha a minha treinadora. Bate. Direto. Imagina aquela pessoa que fez mal. Mas não bate, manda luz pra ela. Mas nesse caso, bate, vai. De andar também. Que pra vir pra frente, você sempre vem primeiro com a sua perna esquerda e depois a direita. E sempre mantendo a base. Você nunca pode juntar a base. Você vai juntar as duas juntas. Isso. Curtinho, ó. Passa o curto. Ele é bonzinho pra explicar. Gostei. É. Jabe. Direto. E pra trás é primeiro a direita e depois a esquerda. Aí direita, a primeira de trás e depois a da frente. Viu, gente? Todo mundo pode aprender a começar do tempo, né? Isso. Tem um sincronismo pra você ver. Isso é o básico do básico. É por isso que é difícil, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Você tem que prestar atenção. Isso. Se concentra, vai. Vai. Sua força. Gente, vai montar. Direto. Fechadinha. Direto. Tá cheirosa ainda. Jabe. São quantas horas pra fazer isso? Quando você tá na academia. Então, o treino do boxe é dividido em rounds. Muito bem! Vencedora! Vem, vem, doctor. Vem, doctor. Todas nós somos vencedoras. Isso, agora vem, pastor. Agora a dica, gente. Olha aí, ó. Para tirar o chulé da sua luva de boxe, você deve tirar a umidade de dentro da luva. Assim, as bactérias e fungos não conseguirão agir ali dentro e acabou ficando em menor número. Dessa forma, você previne o mau cheiro. E caso já tenha algum cheiro ruim, um pouco de desodorante spray resolve. E põe no sol. Tá certinho, gente. Adorei. Muito obrigada. Viu? Parabéns pra vocês. Mais sucesso ainda. Quero deixar um beijo pro meu convidado especial hoje, meu marido que tá me assistindo. Beijo, delícia. Fábio Rosa, é o nome do marido. Olha o João aqui cantando. Te love, amor. E a minha Grégora, gente, nova. Adoro. Acessores novos. E é isso. Um B. Quem? É pra chamar quem? O marido. Tem aqui os assessores ou o marido? Todo mundo. Então vem, marido. Meu Deus, ele vai morrer de vergonha. Vem. Agora vem. Agora vem a porra toda. Vem a porra toda. Vem a porra toda. Todo mundo. Agora rola um nome. Cadê o... Cadê? Santos. Corre, Santos. Vem, Santos, que a gente tem um minuto. Vai. Nome. Jordi, Jordi Ferreira. Função. Sou assessor. E seu objetivo comigo? Nós vamos crescer muito mais e atingir. Adorei. Bora. Vamos voos. Vai, marido. Fábio Rosa. Função, marido. Seu objetivo? Continuar marido. Só isso, Deli. É. Que romântico. Ah, gostei. De novo, vem. De novo, faz mais alto. Vai, vai. Vem. Nome. Rodrigo. Função. Assessor de imprensa. E seu objetivo? Fazer você decolar. Uhul. Vinícius. Seu objetivo? É. Ser professor, ser campeão. Não, cara. Vai pensar nesse objetivo que você tem. Ser campeão. Aê, garoto. Mais uma. Seu objetivo? Ser rica. Adoro isso. Acabou o tempo, doutora. Seu objetivo? Cuidar das mulheres. É isso, gente. Liga o som. Pega o microfone. Mentira. Aumenta o som, DJ. É o quê? Não estou ouvindo? Tarde top daqui. Vai, gente. Animação. Todo mundo para cima. Lá. Tarde top daqui.